Salve tropinha, iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, certo? E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos tá mostrando pra vocês aí o easter egg, rapaziada O easter egg aí, certo? Do caminhão guincho aí, que eu vou tá pegando pra vocês aí e mostrar Como transformar ele aí no caminhão guincho táxi, rapaziada, é, fio Então chama, rapaziada, é mais um videoão da série aqui mostrando aí Como que seria se tivesse mais easter eggs no jogo, rapaziada, certo? Que, mano, easter eggs aqui no jogo é uma coisa que tá em alta, o SEB sempre, né, deu uma atenção, rapaziada Ele tinha feito um monte de easter egg, depois ele deu uma parada e agora ele retornou com os easter eggs, rapaziada Tomara que continue, que fique em alta aí os easter eggs no jogo Que é uma coisa que a gente gosta demais, rapaziada, e dá muito, muito hype aí pro jogo, certo? Então já vamos pegar o caminhão guincho, rapaziada, e a gente vai pra onde depois? Vocês vão acompanhar no vídeo aqui, certo? Pra gente mostrar como que seria aí o easter eggs do caminhão guincho Com a skin do táxi, rapaziada Então amassa no like daquele jeito, compartilha o vídeo com os amigos aí, certo? Pra se inscrever aqui no canal do Luke, que ajuda demais, rapaziada A gente tá rumo aí a 60k, certo? E, mano, e a nossa metinha aí que a gente sempre sonhou é 100k, né, rapaziada? E não vamos desistir Então vamos desbloquear o caminhão guincho aqui, como vocês sabem, demorou uma cotinha, né? Pra poder tá aparecendo aqui o caminhão guincho quando der o apito, rapaziada Ele já desbloqueia pra gente aí, rapaziada Então essa é a rápida, não é demorado aí, é bem top Aí, ó, já desbloqueou E agora já vai aparecer o lembrete aí na tela pra gente, rapaziada Agora a gente vai lá, rapaziada, certo? Nesse vídeo aqui não vai precisar da carretinha, beleza? Não vai precisar da carretinha, né? Não vai precisar, é um vídeo aí que é um local que tem fácil acesso, rapaziada Fácil entrada aí Não precisa aí de carretinha, não precisa de nada, certo? A carretinha só é utilizada aí em locais, rapaziada Como aqui na oficina, certo? Que não dá pra passar o caminhão guincho de uma vez Aí vocês utilizam aí, certo? Da carretinha Então, vamos aqui, rapaziada Vamos já virar aqui a esquerda E vamos pegar a direita Pra gente já posicionar ele aqui no local do táxi, rapaziada Que é o local novo aí também no mapa Que o Seb trouxe aí na atualização, rapaziada Já vamos deixar ele aqui, ó, certo? Tem que deixar ele aqui no fundo, hein, rapaziada Tem que deixar ele aqui no fundo Na última, ó Tem que deixar ele aqui no fundo Nesse espacinho aqui, ó Tá vendo? Deixa ele aqui arrumadinho, ó Agora vamos pegar lá a picape, rapaziada Vamos pegar a picape E colocar ali na primeira vaga ali Do táxi, rapaziada Estilo aí como é que é pra desbloquear o caminhão guincho Só que aí vai desbloquear a skin do táxi, rapaziada É, fio Massa no like, rapaziada Que o Luke tá trazendo aí vários vídeos top aí, certo? Outros youtubers também Tão trazendo vários vídeos top aí De easter eggs aí do caminhão guincho Como o GTA Renato Garcia FC, rapaziada Ele traz as brabas, né, pai? Então, tamo trazendo também Mais uma seriezinha da gente aí de trazer Certo? Easter egg E vamos tá trazendo, rapaziada Vamos entrar aqui com a Maroc A Maroc, rapaziada A Maroc tá aqui, né, na primeira vaga E agora vamos lá, certo? Pra segunda vaga lá, rapaziada Pra primeira vaga, na verdade Mas lá da parte do táxi, rapaziada Eu acho que eu tenho que pegar aqui, né? Não é... é, tá certo Pega aqui, rapaziada A gente já joga pra cá O táxi ficou aí bem do lado do Detran, rapaziada A localização ficou show, tropinha Show Então já vamos parar aqui, ó Daquele jeitão, né? Peraí, vamos aqui certinho Ó E aí, rapaziada A gente deixa o carro aqui Certo? E vamos aguardar um pouco Pra vocês verem o que acontece aí, rapaziada Dá atenção, hein? Vamos só precisar skin do caminhão Certo? Então é isso, rapaziada Amassa no like Tamo junto, família Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau